Um projeto inédito no Brasil que levou ainda mais inovação e tecnologia para dentro da usina Delta, em Minas Gerais, é o maior turbo gerador do setor sucro energético brasileiro. Em operação na usina Delta, a máquina de dois polos projetada e fabricada pela WEG é capaz de gerar 376.505 megawatts hora por ano. O investimento faz parte de um programa de expansão agroindustrial do grupo Delta Sucro Energia, aumentando a produção de energia da usina em 246.505 megawatts hora ao ano. Esse gerador tem uma grande potência e uma estabilidade muito boa para o sistema, então hoje a gente opera com a planta apenas com esse turbo gerador e ele consegue suprir toda a nossa demanda, tanto de consumo interno quanto a nossa demanda de exportação, que hoje é 50 mega. A iniciativa otimiza a cogeração de energia renovável a partir do bagaço da cana de açúcar durante os períodos de safra e entre safra. Os turbo geradores são fabricados com tecnologia de última geração, proporcionando alta qualidade, confiabilidade, baixa manutenção, assegurando longa vida útil. Um turbo gerador dois polos é um equipamento que dura décadas, mas tudo depende do sistema de isolamento. 100% series redundant diodes allow full accelerator operation with a diode out of service. Diode fault and ground detection systems are standard, allowing the user to detect faults via an optical signal or radio frequency. Um projeto térmico e ventilação mais otimizado, como é o caso da linha ST20, permite que o ruído, que é um fator relevante nesse tipo de equipamento, que roda 3.600 RPM, seja melhor administrado. O controle de distribuição é feito por uma subestação elevadora, que também foi fornecida pela WEG, incluindo um transformador elevador com potência de 62,5 MVA, que transfere a energia ao Sistema Integrado Nacional. Além disso, foram desenvolvidos os painéis elétricos e transformadores para a empresa Delta. Eu acho que o grande mérito da WEG é justamente essa diversidade de fornecedores, reposição de peça, autorizadas, o número de autorizadas da WEG com relação ao atendimento a motores e drives. Contribuiu para que ela tivesse esse domínio aqui dentro do nosso parque industrial. Tudo que se precisa é realmente economizar combustível e gerar mais energia com menos combustível. Então, a eficiência do equipamento desse e da nova geração ST20 está garantida. A capacitação das fábricas, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, permite que todo ciclo de fabricação que começa no projeto e termina no teste final em laboratório, seja garantido dentro das plantas WEG. Isso, além de trazer um controle mais efetivo sobre a produção e o projeto do equipamento, também garante lead times muito mais curtos. Um planejamento inteligente que aumenta a produtividade sem prejudicar o meio ambiente. Esses são os turbo geradores desenvolvidos pela WEG para aplicações em centrais termoelétricas que possuem ampla faixa de potências, podendo ser aplicados em turbinas a vapor e a gás. É um grande marco para a WEG, por se consolidar como o primeiro fabricante nacional a produzir turbo geradores de dois polos, 100% nacional e ainda ser a maior máquina em operação na área de açúcar e etanol no Brasil. Uma solução que une o útil ao sustentável. WEG. Transformando energia em soluções. Uma solução que 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 uma